Oi galerinha, tudo bem? Quanto tempo, que saudade, coraçãozinho para vocês. O tema de hoje é Encontro com Deus. Por que o nome é Encontro com Deus? Gente, muita gente pode falar Ai, mas eu tenho Encontro com Deus todos os dias. Ai, eu vou todo domingo na igreja. Ai, Deus está no meu coração. Sim, tudo certo. Mas, como assim? Você conhece aquela pessoa todo dia, teu pai, tua mãe, teu esposo, teu esposo. Assim como Deus. Todos os dias ele está com você. Mas, sempre haverá aquela necessidade de ter um encontro, de ter um momento mais íntimo com ele. Tipo, só você e ele, ações assim, tete e tete, sabe? Como ir num Encontro com Deus? Bom, muitas igrejas trabalham no Encontro com Deus e cobram um valor simbólico. Por que? Lá você vai para ficar especialmente ouvindo a Palavra de Deus. Aí, eles vão te dar a acomodação, a condução para você ir, a alimentação. E assim, gente, eu queria muito no Encontro. Quando eu fiquei sabendo, só que no meu coração, é três dias que foi, né? Onde a gente participou. Eu queria muito ir, só que eu não poderia ir por causa do horário do meu emprego. E aí, eu pedi para Deus, Senhor, se eu mandar o meu emprego, um horário melhor, eu vou no Encontro. Eu e meu esposo. E assim foi o que aconteceu. Em ano de um mês, aconteceu tudo e eu fui maravilhosa. O que acontece no Encontro com Deus? No Encontro com Deus, já falei, será um momento íntimo com Deus, mas você se livrará de coisas ruins e receberá coisas boas da parte de Deus. Mas se realmente você quer saber, assiste a oportunidade, vá no Encontro. Ok? Super recomendo. A minha experiência. Gente, eu super amei. Por 10 de fevereiro. Tá, eu vou, né? Bom, eu aprendi coisas que eu não sabia, super essenciais para a minha vida. Lembrei de coisas que eu precisava lembrar para ter uma vida melhor, ou seja, para ter uma progressão melhor. Fui renovada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma experiência sobrenatural. Araminhosa. Arrasei. Outra coisa que eu vou falar para vocês sobre Ai, mas será que eu me encontro? É só aquela coisa séria? Não tem uma diversão? Sim, sempre haverá aquele momento de conversa, tudo, mas uma coisa que me marcou que eu nunca esquecerei. Eu sempre falo em dormindo. Minha mãe sabe, minha família sabe, meu marido sabe, só que eu não abri a galera. Lá era um quarto para homens, outro para as mulheres. Na manhã seguinte, as meninas sejam ao redor de mim, sorriso, você falou dormindo. Aí eu, tipo, sério, foi? Eu não sabia, né? E eu não lembro de nada. E ela falava que eu, eu fazia assim, ai, gente, como se eu estivesse gravando um vídeo, você vê como eu me empenho, até dormir. Aí eu não encontro dormindo, eu gravei vídeo. Gente, e essa foi a nossa experiência. E se você tiver a oportunidade, vá, ó, e assim que a gente encontra aqui na minha igreja, eu vou colocar na minha fanpage, eu vou avisar vocês. E um beijão, continuem com a gente. Estou amando a participação de vocês, o nosso canal está crescendo. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, que eu vi muitas novidades por aí. Vocês são ótimos. Beijos, até mais. E dê o like!